A polícia militar resgatou uma mulher e um bebê que estavam sendo ameaçados por um homem armado com faca. Durante a madrugada isso aconteceu no Valentina. Vamos entender a situação? Diego, explica aí pra gente como isso aconteceu, era um conhecido, não era? Era ex-companheiro? Vamos fazer um perfil pra que o público em casa entenda. Vai lá, Magão. Mais um caso de violência contra a mulher. Lembra que ontem entramos aqui ao vivo e falamos de dois casos que teria acontecido essa violência contra a mulher. Infelizmente na madrugada desta terça-feira mais um caso. Este fato aconteceu lá no bairro do Valentina. O rapaz suspeito Denilson Vinícius Pereira da Silva, ele foi até a casa da companheira e fez de refém. Tanto a mulher contra a sua filha de um ano e seis meses, né? Segundo relatos da mulher, eles separaram, ele não aceitou a separação, ele foi até a casa dela, arrombou o local lá, conseguiu entrar. Ela juntamente com a filha fugiu, foi até o quarto, né? Eles trancaram lá, colocou uma cômoda pra poder impedir que ele entrasse. Ele estaria de posse de uma faca, né? Ele estava armado com uma faca, ameaçando ela e ela se trancou. Ela conseguiu chamar a polícia militar, o pessoal do quinto batalhão foi até o local e conseguiu pegar o suspeito. Fomos direcionados ao local, na comunidade do Frei Damião. Ao chegarmos no local, a porta da frente se encontrava arrombada. Ela disse que teria sido o mesmo que tinha feito isso. Ela abriu a janela e se sentindo confiante na gente, pulamos o muro e conseguimos tirar primeiramente a criança e depois em seguida ela. Ela disse que o mesmo se encontrava na sala e não teria conseguido entrar no quarto, porque ela fechou o quarto e teria colocado a cômoda bloqueando a porta. Enfim, dessa forma a gente começou a negociar com ele. Ele disse que não estava armado e no momento em que adentramos a casa, ele se encontrava na sala e uma faca ao lado dele. Uma faca peixeira. Por esse motivo, nós nos conduzimos à delegacia, aonde o mesmo foi autuado. A mulher e a criança teve toda a assistência, né? Nossa, como também da polícia civil. Rota da notícia. Rota da notícia. E por incrível que pareça, a comunidade Frei Damião fica por trás do quinto batalhão. É muita ousadia, né? Antes, a pessoa morar próximo de uma delegacia, de um batalhão, de uma unidade militar, da civil, federal, rodovera federal, era assim chamada área do Forte Apache. Uma área de tranquilidade. Hoje, vagabundo está nem ligando para ir. Se brincar, ele invade. Invadiram a delegacia, decidiram em Campinas, levaram até a TV da delegacia. Os valores... Olha, o Poste hoje... O Poste faz pipi no cachorro. Antes era o pipi que parava, levantava a perninha, né? Fazia o pipi, né? Hoje é o Poste que faz no cachorro. Mudou tudo, está tudo diferente. Os valores do Brasil... Aliás, nós não temos valores mais, né? Estamos no estado de pré-anarquia, de escolha a bacião, não é? E a...